Olá, durante a entrevista do presidenciável Jair Bolsonaro à Jovem Pan, ainda no hospital em São Paulo, Bolsonaro tenta, de todas as maneiras, colocar na cabeça dos brasileiros, principalmente dos seus eleitores, que Adélio Bispo teria tentado assassiná-lo como um ataque político, como alguém que não agiu sozinho. Como alguém que agiu supostamente por uma força, a exemplo, poderia ser o PT, poderia ser um partido de esquerda, poderia ser uma igreja, um grupo que estivesse contra o seu movimento de político, mas a Polícia Federal conseguiu mostrar, conseguiu provar que tudo que Adélio tem em suas contas bancárias, 12 mil reais, foi oriundo do trabalho, das demissões, que o que ele tinha de celular, não tem nada até então, que o comprometa, que comprometa outras pessoas, mas Jair Bolsonaro e seu grupo tentam criar um mal-estar. Jair, em entrevista, chegou a dizer que o policial, o delegado federal, estaria errado, estaria equivocado. Seu grupo tentou fotografar pessoas dentro do próprio evento, onde Bolsonaro foi atacado, que estariam ao lado de Adélio. A polícia provou que não, que ele estava agindo sozinho. Mas Bolsonaro tenta dizer que o delegado da Polícia Civil em Juiz de Fora, já pensa de outra forma, já tem um grupo. Bolsonaro tenta sim criar um mal-estar. Tem várias pessoas que apoiam Bolsonaro, que chegaram a colocar em redes sociais fotos, onde Adélio estaria em outros eventos com Lula, onde supostamente Lula, ou quem, cheio de teorias de conspiração. Conspiração. O problema, que é que nosso vídeo é só para criar o seguinte coisa, se Bolsonaro tiver que ganhar a eleição, ele ganhará. Mas não é necessário para a nossa nova democracia, tão jovem democracia, criar certas histórias que vão causar um mal-estar, jogar parte de nossa população um contra os outros, e citando sim o ódio. Já basta, né, candidato? Já basta. O ódio já chegou ao fim. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.